Agora eu vou mostrar algo bem legal também, que é, por exemplo, a gente fazer um relacionamento de one to man, polimórfico, ou seja, de um para muitos, e um relacionamento genérico, ou seja, onde eu vou poder relacionar a tabela com várias outras e seguindo exatamente essa estrutura, de um para muitos. Então aqui, para ter um exemplo bem prático, o que a gente pode fazer? Eu vou trabalhar aqui com, por exemplo, comentários, esse exemplo eu utilizo, inclusive, dentro da própria Academy, ali, por exemplo, você pode ter um comentário, que no caso, uma dúvida, ela pode estar ligada diretamente com a aula, ou ela pode estar ligada diretamente com a categoria. Então a gente tem esse cenário dentro da Academy, eu utilizo isso no meu dia a dia, que é bem útil também. Então o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso a gente tem aqui, por exemplo, a nossa tabela de cursos, então eu posso fazer um comentário em cursos, e, por exemplo, se eu quiser comentar as aulas, eu posso, ou qualquer outra coisa. Então eu vou ter uma única tabela de comentários, para não ter uma tabela de comentários, uma, por exemplo, comentários de cursos, comentários de aulas, comentários de não sei o que lá. Então você pode ter uma tabela genérica e relacionar qualquer outra tabela com ela. É exatamente essa a ideia. Então vamos aqui, já criei nossa rota, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou criar aqui o nosso arquivo de migration, e também o nosso arquivo de model, ao contrário, na verdade, o model é o arquivo de migration. Aqui vai ser a nossa tabela de comentário, onde a pessoa vai poder, por exemplo, comentar aqui, no nosso caso, um curso ou uma aula. Lembrando que essa tabela de comentário, ela segue o mesmo princípio, você pode relacionar ela com qualquer coisa. Aqui está pronto, posso até fechar aqui, eu vou terminar, não vou usar mais. Vamos ver aqui o nosso database migrations, o nosso último migration que eu criei aqui. E é justamente o nosso comentário. Aqui eu vou colocar os dados que vai ter comuns em todos os comentários, ou seja, todo comentário aqui tem um conteúdo, tem um título, o que você quiser colocar. Então beleza, nós temos a estrutura da nossa tabela aqui de comentários, e aqui lá vai ter também, justamente, o lançamento polimórfico. Então aqui a gente tem o nosso table, exatamente como a gente fez aqui, então a gente definiu o nosso morphs. Preclerca as duas colunas que eu já falei, e aqui a gente utiliza a convenção. Então eu pego o nome do nosso singular, table, coment table. Perfeito. Comment table. E agora o que a gente faz? Vou lá no nosso model. É justamente o nosso model de comentário. Temos aqui o nosso comment. O que a gente faz aqui? Primeira coisa, eu defino o nosso relacionamento no nosso model, que vai ser justamente o nosso model genérico, nossa tabela genérica, que vai relacionar com várias outras. Então aqui a gente faz o nosso, também, aqui é um morph tool. Só isso e nada mais. Então o nosso model aqui de comentário está pronto, veja que ele é bem simples. Tem o basicão dele aqui. E agora eu vou em todos os models que eu quero relacionar com esse cara daqui, ou seja, que eu quero aproveitar essa mesma tabela para armazenar os comentários, e vou lá e simplesmente armazeno isso, e faço isso. Então o que a gente vai fazer agora? Como eu vou relacionar com o curso? Deixa eu abrir o nosso model de curso. Ctrl P user aqui, não user, course. Então o que eu vou criar aqui para retornar os comentários? Então a gente cria um método com nome no plural. Lá para fazer o relacionamento de um para um, a gente utilizou o morph on. Agora a gente utiliza aqui o morph man. Primeiro que a gente passa o nome do model, que é justamente o nosso comentário, ou seja, qual class. E o segundo parâmetro é justamente o relacionamento definido lá, ou seja, o nome da coluna. Comentable. Sempre bastante atenção nesses nomes para não cometer este erro aqui. Feito. Está tudo ok. Então a gente vai ter então o nosso model curso. Então eu dou um Ctrl C aqui. Se você tiver, por exemplo, essa implementação em vários models, você pode criar uma trait para armazenar esses métodos aqui, esses relacionamentos que são comuns em vários models, e simplesmente utilizar essa trait. Isso evita que você fique repetindo vários códigos. É uma boa prática isso também. Então aqui vamos chegar ao nosso last. Não preciso mudar nada aqui. Então os relacionamentos estão todos ok. Agora basta simplesmente a gente testar. Vou até fechar aqui. E agora eu vou fazer o exemplo utilizando o curso. Ou seja, vou fazer um comentário diretamente no curso. Mas o mesmo exemplo que eu vou fazer aqui no curso, você pode usar em uma aula, você pode usar no que quiser. Então exatamente o mesmo conceito aqui aplica para qualquer outro lugar. Então vou pegar aqui um curso. Vou pegar um curso qualquer aqui. E para mostrar os comentários, faço simplesmente Curse Comments. Simples assim. Venho aqui e atualizo. Vai retornar um array vazio, ou seja, um collection vazio, porque não tem nenhum comentário ainda para esse curso. Opa, deu um erro aqui. Array String Conversion. Deixa eu ver aqui tem curso aqui. Se tem um curso mesmo. Realmente tem um curso. Então ficou alguma coisa errada lá no restamento. Deixa eu ver aqui no model Course. Aqui está certo. Deixa eu ver aqui o nosso model comentário. Commentable. Também está ok. Na realidade eu sei o que é que foi, gente. Quando o nosso arquivo de migration aqui, você conferiu nosso versionamento. Eu criei esse cara, mas eu não criei essa tabela. Para ver se eu vier aqui no nosso... Mas que eu vejo bem, veja que não tem nossa tabela aqui de comentários. Por isso. Então faltou ela. Beleza, então vamos criar esse cara. Agora sim existe nossa tabela. Aqui está tudo certo. Vamos ver então para os comentários. Continua o mesmo erro aqui. Vamos ver por que ainda está dando o mesmo erro. Nem chegou a ser o erro de tabela. Na realidade nem chegou aqui no nosso comentário. Então vamos olhar aqui para ver se nosso relacionamento está certo. Eu creio que está certo. Esse é o erro de array conversion. Está esperando um string e está recebendo um array. Ah, tá. Aqui no nosso model de comentário, veja. Aqui o atributo é fillable. Passei table, que seria o nome da tabela. Se eu passei o nome da tabela, teria que ser um string, não um array. Que é justamente o que ele teve os pindios aqui. Se eu olhar aqui, é justamente o que ele está falando aqui no model Course. Mas porque eu estou usando isso a partir do model Course. Esse zinho se passa batido e a gente custa pegar. Agora sim. Se não tiver essa tabela, agora sim eu lhe cuspei para mim o erro na tela da tabela. Exatamente, veja que retornou aqui todos os comentários. Ou seja, uma collection vazia. Como não existe nenhum comentário ainda, simplesmente não retornou nada. E, então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo comentário para esse curso aqui. Como eu disse, eu estou aplicando para o curso, mas posso aplicar para a lição, posso aplicar para o usuário, para qualquer coisa que eu queira relacionar com a nossa tabela de comentários. Eu pego o nosso curso, o nome dos relacionamentos, comentários, comics, e para criar um novo, simplesmente, create. E aqui eu passo um array com os dados do comentário. Aqui no caso o assunto, maravilha. Então atualiza aqui para ver. Está lá, veja que inseriu o novo comentário que a gente fez aqui. E aqui agora está exatamente retornando os comentários, que no caso é o comentário que a gente acabou de fazer, para este curso daqui. Vou inserir mais um outro comentário aqui, um comentário 2. Vou inserir novamente. Aqui ele consulta de novo os comentários, já que eu não trouxe aqui com o if. E está aqui os dois comentários. E essa mesma regra aqui eu posso aplicar tanto para o nosso processo aqui de curso, quanto de lastium, ou como eu disse, qualquer outro model que eu queira relacionar, não model, tabela que eu queira relacionar com os comentários. Então o comentário agora ficou genérico. Eu relaciono com qualquer tabela aqui. Se eu não encontro o kc aqui. E agora eu vou mostrar um outro exemplo que é bem legal também. Por exemplo, eu tenho um comentário específico. e eu quero retornar exatamente e saber de qual model ele é. Por exemplo, eu quero saber se ele é do model de curso, se ele é do model, por exemplo, de aulas, ou qualquer outro vínculo que ele tenha. Então vamos pegar aqui um comentário. Vou até fazer aqui abaixo para ficar bem didático. Suponha que eu estou ali manipulando o comentário 1. Então eu vou pegar aqui o nosso comentário 1. Você pode vir aqui no MySQL WorkPain. Vamos ver aqui no nosso comentários. Temos aqui o nosso comentário. Veja, eu tenho um comentário 1. Vou pegar esse comentário aqui. E eu vou pegar e saber qual model que ele é. Ele já vai me falar aqui, mas... Olha no banco de dados, mas eu vou trazer nível de aplicação. Beleza. Então eu vou pegar aqui o comentário de ID 1. Eu vou estar manipulando ali. E agora... Eu tenho que apertar o model. E agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar então... O relacionamento. Então se é lá o nosso model de comentário, a gente tem aqui o nosso commentable. E ele vai retornar justamente para mim... Por exemplo, se é um comentário de curso, vai retornar justamente o model de curso. Os dados do model de curso. Se é um comentário, por exemplo, de aulas, vai retornar justamente as aulas. Se for um comentário de usuário, vai retornar justamente aquilo que ele está vinculado. Então nesse caso aqui vai retornar um objeto de curso. Vamos ver aqui. Beleza. Então temos aqui o curso. Então veja, retornou um curso. Se eu tivesse feito esse processo aqui com uma aula, por exemplo, com a Lestion, aí aqui não retornaria os dados dessa aula que esse comentário está vinculado. Então veja que você tem toda essa dinâmica aqui. E a gente trabalhou aqui nesse caso já com o relacionamento de 1 para muitos e também, de certa forma, de muitos para 1. Onde eu peguei um comentário, retornei justamente qual que é o valor vinculado a esse comentário. Então a gente tem que ter essa dinâmica toda para você explorar. Eu uso isso daqui e simplesmente recomendo muito o que você utilize. É uma puta mão na roda e ajuda bastante. Porque você criou uma tabela genérica e para muitos casos faz bastante sentido. Como nesse caso aqui faz muito sentido.